Olha, eu acho que a importância maior do ato de hoje é representatividade, porque tem gente de todos os setores, muita gente que nem votou na Dilma para presidente, gente que não vota no PT e que estava aqui preocupada pela razão que todos estamos aqui, que é o respeito à democracia, dizer não ao golpe. Eles estão querendo maquiar o golpe, estão querendo passar cosmético para parecer um processo democrático, mas é golpe de Estado. Obrigado.